Olá amigos do canal Caçadores e Histórias Sobrenaturais, eu sou o Júnior Decol Estou passando aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal Um Natal de paz, de alegria, de união E convidar vocês para nós juntos fazer a oração, a prece de Cáritas Muitas pessoas me pediram no canal, no Facebook Para mim fazer a oração para ter no canal para vocês rezar juntos Então eu acho que seria hoje um dia especial para isso Então junto com vocês, vamos fazer essa oração Vamos tirar um minutinho do nosso tempo para nós orar ela Pedindo que tudo que passou esse ano seja superado Deus nosso Pai, Vós que sois todo poder e bondade Dai força àqueles que passam pela aprovação Dai luz àqueles que procuram a verdade E põe no coração do homem a compaixão e a caridade Deus, dai ao viajor a estrela guia Ao aflito a consolação e ao doente o repouso Pai, dai ao culpado o arrependimento Ao espírito a verdade A criança o guia e a órfão, o Pai Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes Piedade, meu Senhor, para aqueles que não vos conhecem E esperança para aqueles que sofrem Que a vossa bondade permita aos espíritos socorristas Derramarem por toda parte A paz, a esperança e a fé Deus, um raio, uma faísca do vosso amor Pode abrazar a terra Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita Que todas as lágrimas secarão Um só coração, um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés, sobre as montanhas Nós os esperamos com os braços abertos Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição E queremos de alguma sorte, Senhor Merecer a vossa misericórdia Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso A fim de subirmos até vós Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão Dai-nos a simplicidade, Senhor Que fará de nossas almas O espelho onde se refletirá A vossa santa e misericordiosa imagem Que assim seja, assim será e assim é Assim é porque Deus espera de nós o melhor Que nós sejam as pessoas boas Nessa passagem espiritual na terra E deixo pra vocês aí Feliz Natal Em nome da equipe Caçadores de Histórias Sobrenaturais Aí em meu nome Júnior Decolda, minha esposa Aí a todos vocês Feliz Natal A CIDADE NO BRASILA A CIDADE NO BRASILA A CIDADE NO BRASILA